de nascimento do doutor Euclides País Mendonça. Eu convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor desembargador doutor Luiz Mendonça, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, serboleiro autêntico. A senhora Maria José Mendonça Duarte, filha do homenageado, representando a família. O excelentíssimo senhor vice-prefeito José Carlos Machado, representando o prefeito de Aragaju, doutor João Alves Filho. Machado, hoje a mesa só tem ceboleiro. Que venha nascendo ceboleiro de coração. Excelentíssimo senhor vereador José Roberto, presidente da Câmara de Aragaju, Itabaiana. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Aragaju, senhor Ismael Bispo dos Santos, diretor regional da empresa brasileira de Correios e Telegrafos. O professor Ushua, magnífico reitor da Universidade Tiradentes. Doutor José Anderson, senhoras e senhores. presidente da Câmara de Aragaju, presidente da Academia Sérgio Pana de Letras. Aplausos. Aplausos. Agora eu gostaria de pedir licença à família. Eu fiz um convite da minha maneira, que eu acho, e que eu acho que deve ser uma homenagem muito boa, que você vai gostar. Vou fazer parte da mesa um dos funcionários de Euclides, que eu acho que é o senhor Arnaldo Araújo, que trabalhou com o seu pai lá nos mercados. Mercadinho. Ele conheceu muito bem o seu pai, que ele trabalhou muitos anos com ele lá no mercadinho. Alguém sabe muito mais isso. Do que... Ele foi funcionário do seu pai, saiu para o Banco do Brasil, para trabalhar no Banco do Brasil. E se aposentou no Banco do Brasil. Aí eu me lembrei que ele mora em Itabaiana ainda. Ele está aqui representando todos os funcionários do seu pai, quando dirigiu suas empresas em Sergipe. Neste momento ouviremos o hino nacional, que será executado pelo quarteto de sax, da Sociedade Tilarmônica Nossa Senhora da Conceição de Itabaiana. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 de quem saúdo a mesa e todos os mais deputados, familiares do homenageado, senhoras e senhores, boa tarde. Prosseguindo com este momento solene, vamos dar início ao ato de lançamento do selo postal personalizado em homenagem ao centenário de nascimento do ilustre sergipano Euclides Paes Mendonça. O surgimento do selo se deu em decorrência da evolução da humanidade. Quando as pessoas passaram a se comunicar através de cartas, criados para atender a necessidade de se estabelecer as primeiras tarifas postais, comprovando o pagamento prévio dos serviços de correios, os selos circulam os cinco continentes, sem qualquer imposição de barreiras, transportando muito mais que uma imagem impressa em sua face. No contexto histórico e cultural, os selos postais são de grande importância para a nação, pois retratam parte da história do país os principais fatos ocorridos, tais como campanhas sociais, artísticas e culturais, espécies da fauna e da flora e seus espaços geográficos homenageiam artistas e pessoas respeitáveis, dentre tantos outros motivos relevantes. Como embaixadores das nações, disseminando os temas deles representados, os selos servem como método exclusivo de publicidade, ao transportarem informações, mensagens de esperança, tradições, as cores e o orgulho do país emissor. Também é conhecido como elemento de grande valor filatélico e documental, eles são instrumentos que eternizam datas especiais, perpetuando no tempo a trajetória e as realizações de instituições e pessoas em todo o mundo. Com isso, este memorável evento, em homenagem ao centenário de nascimento de Euclides Paes Mendonça, ficará marcado em nossa história. O selo postal que será lançado, possui o valor facial correspondente ao primeiro porte de uma carta comercial, podendo franquear correspondências de até 20 gramas para qualquer endereço no território nacional, além de complementar tarifas de cartas destinadas ao exterior. Neste primeiro momento, convidamos o diretor regional dos Correios, o senhor Isael Bispo dos Santos, para se posicionar ao lado da mesa disposta para este ato, a fim de conduzir o lançamento do selo postal personalizado. Para obliterar o selo, em homenagem ao centenário de Euclides Paes Mendonça, convidamos o excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo de Lima, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Obrigado. 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 Convidamos a excelentíssima senhora deputada Maria Mendonça. Obrigado. 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 De igual forma, convidamos a senhora Maria José Mendonça Duarte, filha do homenageado. Aplausos Convidamos o ilustríssimo senhor José Anderson Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Letras. Aplausos Senhoras e senhores, em nome do diretor regional dos Correios em Sergipe, o senhor Israel Bispo, encerramos este ato solene. A todos, nosso muito obrigada pela atenção. Aplausos 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 Em referência ao doutor Quintos Paes Mendonça e da baianense, que amava e lutava em prol da sua terra natal, nós ouviremos agora o hino de Itabaiana, tocado pelo quarteto. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DO SERRA DO MACHADO QUE NA ÉPOCA PERTENCIA AO MUNICÍPIO DE ITABAYANA FILHO DE ALISIÁRIO E DONA MARIA DA CONCEIÇÃO MODESTOS AGRICULTORES DESDE MUITO CEDO JUNTAMENTE COM SEUS IRMÃOS TRABALHAVA NA TERRA PARA AJUDAR NO SUSTENTO DA FAMÍLIA DE DOZE FILHOS CASOU-SE COM MARIA DE OLIVEIRA MENDONZA DONA SINHAR MATRIARCA DA IMPORTANTE FAMÍLIA BARBOSA DAS CANDEIAS COM QUEM TEVE CINCO FILHOS ANTONIO, JOSÉ ISA, GILZA, JOSÉ GILSON, MARIA JOSÉ, NETOS E BISNETOS AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SEUS PAIS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES À ÉPOCA NÃO SE CONSTITUÍRAM FATORES RELEVANTES DA INSUFICIENTE INSTRUÇÃO ESCOLAR DIANTE DO SEU POTENCIAL DE INTELIGÊNCIA TAS CONDIÇÕES NÃO FORAM DETERMINANTES NOS RUMOS TOMADOS POR ELE E POR SEUS IRMÃOS QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIRAM FAZER ESCOLA BOA NOITE VOLTAMOS VOLTAMOS COM MAIS INFORMAÇÕES ACONTECE NESTE MOMENTO NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA UMA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DO EMPRESÁRIO POLÍTICO EUCLIDES PAIS MENDONÇA ACOMPANHE AGORA A SOLENIDADE PADARIA EM RIBERÓPOLIS CUJO SUCESSO PERMITIL A EXPANSÃO COMERCIAL EUCLIDES E MAMEDE MIGRARAM PARA ITABAYANA ALI FUNDARAM O ARMASÉM E PADARIA SERGIPANA E EM SEGUIDA AMPLIARAM SEUS NEGÓCIOS PARA ARACAJU E CARIRA A APRESENTAÇÃO DESSE ILUSTRE SERGIPANO NO SEIO DA VIDA PÚBLICA TEVE COMO INDICADOR O SEU ESPÍRITO EMPREENDEDOR AFINAL SUA VIDA TANTO NA SEÁREA ECONÔMICA QUANTO POLÍTICA FORA MARCADA POR TAL CARACTERÍSTICA NO PRIMEIRO MEADO DO SÉCULO 20 O COMÉCIO DE ITABAYANA JÁ POSSUÍA DOIS NOMES QUE CRESCIAM SEM CONTUDO SER ESTABLECIDO DE FORMA EXPLÍCITA UMA ANIMOSIDADE ENTRE OS DOIS MAIORES DETENTORES DO DOMÍNIO COMERCIAL EUCLIDES E MANOEL TELES CADA UM POSSUÍA UM GRANDE ARMASÉM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MORADORES DA REGIÃO TINHAM UMA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE E CONVERSÁVAM CORDIALMENTE ATÉ QUANDO EUCLIDES INTRODUZIU NO SEU ARMASÉM A VENDA DE AÇUCA DA USINA PINHEIRO PRODUTO QUE MANOEL TELES ERA DETENTOR DO MANOPÓLIO DESDE A DÉCADA DE 40 ASSIM, FOI INICIADA UMA CONCORRÊNCIA QUE REDUNDOU NA INIMIZADE COMERCIAL E POLÍTICA ENTRE AMBOS NO ANO DE 1947 EUCLIDES CANDIDATOU-SE A PREFEITO E FOI DERROTADO ESSE RESULTADO NÃO O DESMOTIVOU INTELIGENTE DETERMINADO ALEGRE EXPANSIVO FESTEIRO SABIA CATIVAR E CONQUISTAR AS PESSOAS FAZENDO VALER O SEU JEITO TABAREL QUE TANTO AGRADAVA AO POVO POR SER ENTENDIDO COMO CARACTERÍSTICA DE SIMPLICIDADE SER AUTÊNTICO AJUDAR AS PESSOAS E ESTAR PRÓXIMO DELAS FOI O SEU NATURAL E MAIOR MARKETING POLÍTICO EM DECORRÊNCIA DESSA POSTURA POSITIVA PERANTE OS REVEZES DA VIDA FOI ELEITO PREFEITO EM 1950 NA ELEÇÃO POSTERIOR FEZ O SEU SUCESSOR SERAPIÃO ANTONIO LIGOIS E EM SEGUIDA FOI ELEITO SEGUNDO DEPUTADO ESTADUAL MAIS VOTADO DE SERGIP BEM COMO AJUDOU A ELEGER LEANDRO MACIEL PARA GOVERNADOR DO ESTADO CONSIDERADO CONSIDERADO E NÃO APENAS E NÃO APENAS EM FAVOR DAS ABSTRATAS MEDIOCRIIDADES CONTIDAS EM UM PROGRAMA Euclides 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 POPOSITOR POLÍTICO POR OCASIÃO DO SEU PRIMEIRO COM O SANEAMENTO BÁSICO COM ALINHAMENTO DAS CASAS FEZ O REORDENAMENTO CRIOU A GUARDA MUNICIPAL LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRINCIPAL ABASTECEDOR DE ÁGUA DA CIDADE O TANQUE DO POVO CONSEGUIU LEVAR PARA O MUNICÍPIO O AÇUDE DA MACELA CONSTRUÍDO PELO DENOX E DESTINADO A PESCA DOTOU A PREFEITURA DE CARROS E TRATORES LEVOU TELEFONE LUZ ELÉTRICA ITABAIANA FOI DEPOIS DE ARACAJU O PRIMEIRO MUNICÍPIO A RECEBER ENERGIA DA HIDROELÉTRICA DE PAULO AFONSO POIS A EXISTENTE ATÉ ENTÃO ERA FORNECIDA POR GERADOR E CONTROLADA POR PARTICULAR PLEITEOU UM AEROPORTO E A RÁDIODIFUSORA PARA A CIDADE NOS SEUS PRIMEIROS ANOS COMO ADMINISTRADOR FEZ O APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DO MUNICÍPIO TAS COMO CODIGOS DE CONDUTA DE COBRANÇA DE TRIBUTOS DE SAÚDE E SANEAMENTO E ATÉ DE ECOLOGIA A PROTEÇÃO DE NASCENTES E LEITOS DE RIOS DEMONSTRANDO ESTÁ À FRENTE DO SEU TEMPO A FORMA ARROJADA COMO EUCLIDOS CONDUZIA A POLÍTICA ERA IDENTICA A DE COMO REALIZAVA SEUS NEGÓCIOS ESTA MANEIRA DE SER E FAZER ENCANTAVA OS SEUS ALIADOS SEM SE ATER A PLANEJAMENTO PARA ADOTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES DE CONDIÇÕES O QUE ELE QUERIA E FAZIA ERA PROMOVER CONDIÇÕES PARA VIABILIZAR O QUE ENTENIA IMPORTANTE PARA A CIDADE E O SEU POVO ISSO FACINAVA OS SEUS ELEITORES E O TORNAVA CADA VEZ MAIS POPULAR QUERIDO E CONSIDERADO UM POLÍTICO DIFERENTE QUE ALIAVA VONTADE DETERMINAÇÃO E CORAGEM PARA TORNAR SUA REGIÃO PROMISSORA ESSAS CARACTERÍSTICAS ATRAÍAM COMERCIANTES PARA SE INSTALAREM NA CIDADE IMPRESSIONANDO SEUS ADVERSÁRIOS O CRECIMENTO DESERCIFICADO DO COMÉRCIO ERA APENAS CONSEQUÊNCIA NATURAL DO CARÁTER VISIONÁRIO DE EUCLIDES CUJO PENSAMENTO ESTEVE SEMPRE À FRENTE DO SEU TEMPO A PARTIR DE SUA PRIMEIRA VITÓRIA PARA PREFEITO EM 1950 JAMAIS PERDEU UMA ELEIÇÃO O PODER POLÍTICO SE SEDIMENTOU E ELE CONSEGUIU COM O POVO A AMIZADE A ADMIRAÇÃO POPULAR E UMA INDISPENSÁVEL LEALDADE POLÍTICA EXPRESSAS ATRAVÉS DOS VOTOS QUE O TORNARAM PREFEITO POR DOIS MANDATOS 1990 E 1998 DEPTADO ESTADUAL E FEDERAL EM 1954 E 1962 RESPECTIVAMENTE E NESTE ÚLTIMO ELEGEU SEU FILHO ANTONIO DEPTADO ESTADUAL TENDO SIDO ESTAS AS SUAS ÚLTIMAS INCOMPLETAS LEGISLATURAS QUANDO AMBOS FORAM ASSASSINADOS UMA TRAGÉDIA QUE DEIXOU O ESTADO DE SEGIPPE ENLUTADO E OFA A POPULAÇÃO DE ITABAYANA QUE ASSISTIU EM DEFESA ESTUPEFATA A UMA CHACINA POLÍTICA DE PAI E FILHO ERA UMA TARDE DE 8 DE AGOSTO DE 1963 NAQUELE ANO NO ESTADO A UDN PERDEU A POLÍTICA PARA O PSD E MEDIANTE ESTE FATO O LÍDER UDENISTA EUCLIDES SEM DEFENDER OS INTERESSESES DO POVO SE DESENTENDEU COM O GOVERNADOR EM RELAÇÃO ÀS OBRAS DE ABRASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ITABAYANA A SUDENE EM CONVÊNIO COM O DENOX E COM RECURSOS DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ORGÃO DO GOVERNO AMERICANO INICIOU OS TRABALHOS CONTRARIANDO O QUE DETERMINAVA O CONVÊNIO EUCLIDES NÃO ACEITAVA QUE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR 30 ANOS FOSSE FEITA POR UMA EMPRESA PARTICULAR PERNAMBUCANA KN COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DO NORDESTE CUJOS PREÇOS ERAM ALTOS E ESSE TIPO DE EXPERIÊNCIA JÁ HAVIA FRACASSADO EM OUTROS ESTADOS DEIXANDO MUITOS PROBLEMAS OS TRABALHOS FICARAM PRONTOS A CAIXA D'ÁGUA CONTRA A PREFEITURA PARA REINDICAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS EM ITABAIANA O CLIMA FICOU TENSE OS DEPUTADOS EUCLIDES E ANTÂNIO ENTENDERAM QUE A PACEATA TENHA FORTE MOTIVAÇÃO POLÍTICA E QUE TERIA SIDO ORGANIZADA PELOS SEUS OPOSITORES COM O INTUITO DE OBTER DIVIDENDOS CONTRA ELES UM TERRENO FÉRTIO FOI MONTADO E A MASSA DE MANOBRA PRESENTE ASSISTIU AO MAIS BRUTAL CRIME AÉPICA PERPETRADO E APESAR DA PRESENÇA ARMADA DA POLÍCIA NADA FOI FEITO PARA PREVINIR O CONTER A BARBÁRIE AO CONTRÁRIO FOI DAS ARMAS OFICIAIS QUE FILHO E PAI FORAM BRUTALMENTE ALVEJADOS E MORTOS EUCLIDES ERA UMA PEÇA IMPORTANTE NA MANUTENÇÃO DO CONTROLE POLÍTICO DA REGIÃO AGRESTE E CONSEQUENTEMENTE NO DOMÍNIO DA UDN O QUE NÃO INTERESSAVA OS SEUS OPOSITORES NO ESTADO ELIMINADO SERIA UMA FORMA DE BANIR O MAIS FORTE MAIS DINÂMICO MAIS MODERNO MAIS DESTEMIDO E MAIS EMPREENDEDOR POLÍTICO DE ITABAIANA DA REGIÃO DO AGRESTE E QUIÇÁ DE SERGIPE NA DÉCADA DE 50 E INÍCIO DOS ANOS 60 QUANDO UM HOMEM É PREDESTINADO SUA VIDA NÃO TEM OS LIMITES DO CORPO SUAS IDEIAS E AÇÕES ECOAM MESMO DEPOIS DA SUA MORTE ASSIM COSTUMA SER ASSIM FOI EUCLIDES NA VIDA E NA POLÍTICA COM A CERTEZA DE UM DESBRAVADOR PARADIGMÁTICO SENSÍVEL EMPREENDEDOR DESTEMIDO E EMPENHADO EM FAZER DE ITABAIANA UM MUNICÍPIO PROGRESSISTA UMA VEZ QUE APOSTAVA NO NOVO E INVESTIA DE FORMA OUSADA NO AVANÇO E DESENVOLVIMENTO FOI ASSIM QUE DURANTE 13 ANOS ELE SE ESTABLECEU COMO LIDERANÇA POLÍTICA OUVIDO E RESPEITADO NO MEIO POLÍTICO, SOCIAL E ECONÔMICO A SUA VISÃO FUTURISTA CONQUISTOU UM ESPAÇO TÃO GRANDE QUE NEM MESMO SEUS ADVERSÁRIOS E FRÁGEIS HERDEIROS DE LEMBRANÇAS MAL CONSTRUÍDAS AINDA HOJE NÃO CONSEGUE DEMOLVER DAS MENTES E CORAÇÕES A SUA GRANDEZA E IMPORTÂNCIA PARA O ESTADO DE SEGIPPE HOJE, NESTA SEÇÃO QUEREMOS FAZER UM AGRADECIMENTO ESPECIAL AOS FAMILIARES E AMIGOS DO GRANDE HOMEM EUCLIDES PAZ MENDOZA QUE AQUI COMPARECERAM E AOS QUE NÃO PUDERAM VIR A CADA UM QUEREMOS EXPRESSAR A NOSSA GRATIDÃO POR TUDO QUE ELE FEZ E PELO LEGADO QUE NOS DEIXOU E O QUE É UM LEGADO SE NÃO O QUE SE DEIXA PARA A SOCIEDADE A CURTA EXISTÊNCIA DE EUCLIDES SELOU A SUA GRANDIOSIDADE POLÍTICA HUMANA E HISTÓRICA CAPAZ DE SE CONSTITUIR UM ÍCONE DETERMINANTE NA GRANDEZA DE ITABAYANA E DADA A SUA IMPONÊNCIA PODEMOS AFIRMAR QUE O PRANTO E O CLAMOR POR JUSTIÇA NUNCA FEITA PELA MORTE DELE E DO SEU FILHO ANTONIO BRADA NOS CORAÇÕES DO POVO QUE VIO SUCUMBIR DE FORMA VIO UMA DAS MAIORES LIDERANÇAS DA HISTÓRIA DE UM ESTADO POR FIM VALEMOS-NOS DO SALMO 34,18 PARA NOS INSPIRAR E LES DIZER QUE JAMAIS ESQUEÇAM QUE O SENHOR ESTÁ PERTO DOS QUE TEM O CORAÇÃO QUEBRANTADO E SALVA-OS DE ESPÍRITO ABATIDO SABEMOS QUE A PERDA BRUTA DESTE ILUSTO ITABAYANESE ABALOU TODOS MAS NADA COMPARADO A DOR QUE VOCÊS FAMILIARES ENFRENTAM DIOTURNAMENTE PORÉM SE SERVE DE CONSOLO TRAZEMOS A BALHA UM DOS MAIS SÁBIOS ENSINAMENTOS DE PADRE FÁBIO DE MELO A SAUDADE ETERNIZA A PRESENÇA DE QUEM SE FOI COM O TEMPO ESTA DOCE AQUIETA TRANSFORMA-SE EM SILÊNCIO QUE ESPERA PELOS BRAÇOS DA VIDA E UM DIA REENCONTRAR MUITO OBRIGADA COM A PALAVRA O Senhor Antônio Mendonça Silveira Neto do homenageado Para falar em nome da família Sinta-se à vontade Excelentíssimo Senhor Presidente Em nome do qual salvo todos os presidentes Os presentes da mesa Excelentíssimos senhores e senhores deputados Familiares e amigos Senhoras e senhores Euclides Pai Mendonça Teve uma vida curta Mas de trajetória imensa e intensa No que se refere ao fazer Ao realizar E ao construir Vida pautada no trabalho Desde a infância junto a outros irmãos Trabalhava para prover O sustento da família Todos viviam na roça E da terra proviam O sustento de todos O trabalho nunca o intimidou E a sua mente brilhante Que vislumbrava desenvolvimento Trabalhador Enfrentou desafios E exercitou o que hoje se chama De empreendedorismo Ele talvez não soubesse o que era isso Nem mesmo da existência desse termo Que se constitui um traço Dos que Destemidamente apostam E investem nas suas crenças e nos seus sonhos E que enxergam O alcance dos resultados dos seus feitos Euclides Pai Mendonça Já era assim Ainda ontem à noite Eu conversava com minha tia Maria José Filha mais nova de Euclides Pai Mendonça A qual mora atualmente em Tabuna Mas está aqui presente na mesa Ela me falava Que teve pouco convívio com o pai Pois ele faleceu Quando ele tinha apenas nove anos Mas não podemos deixar de registrar aqui As palavras delas Ela me disse Abre aspas Convivi pouco com meu pai Pois ele faleceu cedo Mas o pouco que convivi E as histórias que ouvi a seu respeito Fizeram-me perceber o quão diferenciado ele era Além de ser um bom pai e esposo Era um bom político Ele amava Itabaiana Quando viajava para fora do estado Queria trazer tudo o que fosse novidade para sua terra Muitas histórias pitorescas surgiram devido a esse espírito inovador Um escritor resumiu muito bem esse sentimento de Euclides Ele intitulou sua obra de Itabaiana Grande E era exatamente isso que Euclides pensava Queria que Itabaiana fosse a cidade mais importante de Sergipe E uma das mais importantes do Nordeste Diante de tudo isso Eu perdi um grande pai Mas tenho a certeza De que Itabaiana e o povo sergipano Perderam um grande político E sobretudo um grande homem Fecha aspas Aqui Eu represento a família e em nome Também dos que aqui não puderam comparecer Agradeço a essa casa legislativa Por ter aprovado o requerimento da deputada Maria Medonça Em fazer essa solenidade Que presta homenagem pelo centenário de Euclides Paz Medonça Meu avô Que dedicou sua vida ao trabalho e à política Levando para sua tão querida Itabaiana O crescimento e desenvolvimento Jamais vistos em Sergipe na década de 50 e início de 60 Do meu avô guardo No meu exercício profissional O visionário que foi E cujo traço disseminou como herança Conhecido, reconhecido e respeitado por todos Inclusive por opositores Esteve sempre à frente do seu tempo E fez Itabaiana um município promissor e atraente Para quem queria trabalhar, investir e crescer Se constituindo este o seu maior legado No encerramento dessa fala Quero agradecer a todos que compareceram a essa homenagem A um homem simples, amigo, leal, empreendedor Apaixonado pela família e pela política E que construiu a história de Itabaiana Tornando-a até hoje Um município que cresce e desenvolve E em especial a deputada Maria Medonça Pela sua iniciativa Que além de lembrar um centenário Trouxe o grato reconhecimento De um ser humano ímpar Cuja memória está indelevelmente marcada Na mente e nos corações Nas produções literárias dos escritores Dos justos, dos estudiosos Dos cidadãos comuns Dos empreendedores, enfim Dos itabaianenses e dos sergipanos Que reconhecem a sua importância Para aquele município e para Sergipe A esta casa A nossa gratidão e reconhecimento Por essa honraria Que se reveste de emoção e orgulho Para a nossa família E que muito contribui Para entender a importância De ter sido quem ele foi E ter contribuído em ser quem somos Muito obrigado Uma palavra a senhora Maria José Mendoza Duarte A senhora Maria José Mendoza Duarte Que eu quero dar uma palavra A senhora Maria José Mendoza Duarte Sente-se à vontade Pode ficar à vontade Eu realmente não sou a mulher da palavra Mas diante do que eu estou vendo aqui Eu só quero agradecer Principalmente a Maria E a todos vocês O meu agradecimento de coração Por terem feito isso com meu pai Quero parabenizar toda a família Que está aqui presente Aparece Também agradecer Aparece o Juliano Esse grande amigo Esse grande empresário sergipano E que conseguiu uma amizade boa Através de meu irmão Roberto Bispo Obrigado, foi um prazer Ter o seu respeito e sua amizade Ó excelentíssimo senhor O desembargador Doutor Luiz Mendonça O DENiche da Rede Raseada, né? Fico de até ouvir o Mendonça Que fez parte da política de Itabaiana Pela UDN Ó excelentíssima Ana Maria José Obrigado pela atenção Espero que tenha ficado feliz Com essa homenagem Mais justa do que justa Feita pela Assembleia Legislativa Que a Assembleia criou Após nós chegarmos aqui Nessa casa Junto com A Academia de Letras, né? Criamos um projeto Realizadores Aonde vamos homenagear Filhos dessa terra Que fizeram por Sergipe E que foram esquecidos E nós Na Assembleia Legislativa Vamos lembrar E relembrar E agradecer a todos eles Pelo que fizeram Pelo que fizeram Pelo Estado de Sergipe E como Itabaianese que eu sou E que fui prefeito daquela terra Por quatro vezes Fui deputado Estou aqui Sendo deputado Estou na presidência Quero parabenizar Quero parabenizar Todos que fazem A família Mendonça E aqui eu vejo A professora Dalva Que é sobrinha Do Fernando Euclides Mas Mendonça Que é A sua mãe Era irmã de Euclides, né? Ela foi minha professora Amorio Braga Aqui sua irmã Obrigado pela presença Só me dava a nota ruim Só me dava a nota ruim Brava Será um prazer em vê-la, viu? Bernadette É Bernadette Dá a ver a irmã, né? É irmã Verdade, Samarone Samarone Você também Um agradecimento Pela lembrança A deputada Maria Mendonça Dando a oportunidade Dessa casa Homenagear Esse grande Sergipe Pana Esse grande Itabaianense E aqui eu vejo A casa repleta De Itabaianenses Que fazem E gostam Da história de Itabaiana Veja aqui Zé Queiroz da Costa Que está ali presente Que foi deputado federal Talvez Zé Queiroz Aqui do PSP Só tem nós dois, viu? Do PSD, velho De Samarone De Samarone O excelentíssimo senhor Luiz Prefeita Caio Machado Tabaianense Por coincidência, né? Ceboleiro Parabéns por ter inaugurado Mais um grande empreendimento Naquela Reinaugurado, né? Um grande empreendimento Naquela terra Gerando emprego Para o nosso povo Sucesso Mais uma vez Nas suas empresas A Israel A Israel Representante Diretor Regional Das Empresas de Correios Que deixou ele A oportunidade de Assembleia Criar o selo Esse selo Está no Brasil todo Em homenagem Já um grande Sérgio Pano E o principal Pai Mendonça A Assembleia Sempre lhe agradece Todas as vezes Que nós convocamos No Correio Vocês tenham nos atendido O presidente da Câmara De Vereadores José Roberto O acadêmico Doutor Anderson Tem feito uma parceria Muito boa Com a Assembleia Legislativa, né? E vamos fazer mais homenagens, viu? Um dia 6 agora Vamos fazer uma homenagem Ainda viva Ao senhor Antônio Prudente 90 anos de idade Como empresário Já falei com o Juliano Para que esteja aqui presente Que é do mundo empresarial O senhor Antônio Prudente, né? Que faz agora 99 anos Está vivo ainda E a Assembleia Vai fazer uma homenagem a ele No próximo dia 6 Ao professor Gilberto Uchoa, né? Parceiro da Assembleia Legislativa Graças ao professor Uchoa A Assembleia fez o maior encontro Do Brasil De deputados Foi o encontro da Unale E nós fizemos Porque a UNIT Nos forneceu aquele espaço E nós fizemos Tivemos a honra De fazer o maior encontro De deputados do país E a Assembleia sempre é grata Para o senhor Ao senhor Arnaldo Araújo Que fez questão A gente chamava Que ele estava presente Porque ele Trabalhou com o seu pai Quando garotão, né? Conheceu muito bem o seu pai E aqui eu vejo Todo cidadão Que está aqui na plateia Que está ali em pé E o senhor Beiroso Também Era um homem muito ligado A seu pai Aquele velhinho Que está ali em pé Sentado Ele era muito ligado Ainda hoje É apaixonado por senhor Euclides De vez em quando Eu mexo com ele E ele mexe comigo Mas Beiroso Obrigado pela presença Agradecer ao deputado Venancio Fonseca Nesse momento Na mesa Fazendo parte Como primeiro secretário Dessa casa Deputado Venancio Estamos juntos Ah, você merece Vai ser um orgulho Eu quero estar presente Me convide Agradecer a presença Das deputadas Maria Mendonça Pela grande Explanação Que fez em nome Do seu pai, né? Que conhece muito bem A política de Itabarantão Quanto eu A deputada Ana Lúcia A deputada agora Eterreis Deputado Garibaldi Mendonça Deputado Jair de Santana Geo de Passos E Gilson Andrade Agradecer as demais autoridades Aos familiares Aos homenageados Domenageados E dizer que a Assembleia Se orgulha desse dia E fico com certeza Da dona Maria José Esperamos que a família Também se senta Feliz com esse dia Muito, né? Então A Assembleia está fazendo Sua parte com os filhos Dessa terra A todos Uma boa noite Muito obrigado Vamos agora para encerrar O hino O hino de Sergipe Pelo nosso quarteto De Itabaianés O hino de Sergipe 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 Amém. 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 Amém.